Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito, a série do Conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 11. Antes de entrarmos no assunto da ordem do dia, como se costuma dizer, só para lembrar que amanhã vamos ter uma masterclass no Aquário Basta Gama sobre energia. A questão é, tudo é energia e vamos falar com o físico Vítor Cardoso, que está connosco a partir de Copenhaga. Podem assistir online, como sempre, na nossa página do Facebook ou também podem ir presencialmente, assistir e colocar questões diretamente. Lembrar ainda que estão abertas as inscrições para o próprio Cidadão. Se tens uma ideia que merece ser ouvida, posso se inscrever através de inscricois.com.pt Temos 10 minutos para quem quer apresentar uma ideia para o mundo. Mas hoje temos connosco o Bruno Gonçalves. Ele é doutorado em Física, professor do Técnico e presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Ele tem estudado a fusão nuclear, tem patentes registadas e é autor do livro Fusão Nuclear na Era das Alterações Climáticas. É por isso a pessoa certa para a provocação desta noite. A energia nuclear é verde. Boa noite, Bruno. Bem-vindo ao Cogito. Boa noite. Eu sou do tempo em que à entrada de Peniche havia um cartaz a dizer Zona Livre de Armas Nucleares. Isto é para dizer que uma das grandes lutas generosas ou ingênuas da minha geração foi agora deitada abaixo pela decisão em julho passado da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em considerar o nuclear como uma energia verde. Esta decisão é uma decisão meramente política para suavizar o contexto internacional de guerra na Ucrânia e de crise energética ou também é uma decisão que tem uma base científica bastante ajudada? Muito boa noite e obrigado pelo convite. Antes de mais eu se calhar vou até responder àquilo que é a provocação do armas não que existia em Ferrel. Porque as centrais nucleares não são armas nucleares. Se são alguma coisa, são uma arma de descarbonização maciça. E aliás é por trás deste efeito, deste facto científico, que efetivamente está a decisão do Parlamento Europeu. Não só, obviamente, tem uma forte motivação da crise energética causada pela guerra na Ucrânia. Certamente isso mudou algumas mentalidades e algumas visões e perspetivas que as pessoas podem ter em relação ao nuclear. Mas efetivamente há uma base científica para que o nuclear seja considerado uma energia verde. Desde logo a quantidade de CO2 que produz ao longo do seu tempo de vida. E estamos a falar de 5 a 6 gramas por quilo à hora produzido. É a energia que menos CO2 produz. E tendo em conta esse aspecto, efetivamente é uma energia verde e faz todo o sentido tomar a decisão de produzir mais eletricidade com plasmo nuclear. Isso é conhecido, ninguém discorda disso, mas havia o problema, ou existe ainda o problema, dos resíduos, que é um papão político quase impossível para certos membros de avançarem com a energia nuclear. Como é que estamos agora, no século XXI, 2022, sobre a relação entre energia nuclear e resíduos? Bom, a energia nuclear continua a produzir resíduos. O problema aqui que nós temos que ver é a quantidade de resíduos que são produzidos. E eu gostaria só de ilustrar, e é uma ilustração simples, se toda a eletricidade que uma pessoa, um português, consome ao longo da sua vida fosse produzida por energia nuclear, a quantidade de resíduos produzida caberia numa lata de refrigerante. Aliás, na realidade, para Portugal caberia num terço de uma lata de refrigerante. Uma lata de refrigerante seria necessária para um americano, que consome 2,7 vezes mais energia que um português. Ou seja, os resíduos existem, existe uma quantidade de resíduos, mas como a energia é densa, a quantidade de energia, os resíduos produzidos são bastante reduzidos. Quando nós metemos combustível num reator, apenas 6% do que sai são resíduos nucleares. Porque o resto do combustível nem sequer foi utilizado. E há muitos países que hoje em dia reutilizam esse resíduo para formar novamente combustível, para ser reutilizado e apenas têm que armazenar essa parte pequena de resíduos, que são resíduos de longa duração e que efetivamente têm que ser armazenados. Mas eu gostaria de vos dar um exemplo, que é, por exemplo, o caso da Suíça. Todos os resíduos da Suíça produzidos desde 1970 cabem num armazém que tem pouco mais que a dimensão de um campo de basquetebol. E estão lá todos os resíduos, exceto os dos últimos 5, 10 anos, que estão ainda em piscinas e que estão a arrefecer. Os resíduos que estão num campo de basquetebol correspondem a toda a eletricidade consumida em Portugal durante 20 anos. Se tivéssemos um reator de 1 gigawatt, que é um quinto da potência necessária teoricamente em Portugal, teríamos nesse espaço resíduos para 100 anos. Podíamos armazená-los 100 anos de resíduos. Ou seja, quando nós falamos de resíduos, estamos a falar de uma quantidade pequena, que tem que ser tratada, que tem que ser protegida, mas que sabemos como tratar e que não são resíduos que ocupem um espaço tremendo que não sejam manejáveis. Já agora, já que estamos a falar nisto, podemos explorar um bocadinho nisso também. O que é que é o tratar e o que é que é proteger? Como é que é que se faz na fase atual? Porque há avanços, por exemplo, sei que os finlandeses estão a fazer um projeto numa ilha, numas cavernas, portanto, nos Estados Unidos. Portanto, as contenções geológicas estão na ordem do dia, não é? Como é que, qual é que é o state of the art, digamos assim? O state of the art é os resíduos, quando se quer aproveitar a parte de combustível, eles são separados, apenas separam a parte do combustível que pode vir a ser reutilizada dos resíduos. Os resíduos são vitrificados, são colocados em contentores de betão e aço isolados. Aliás, eu talvez vos possa mostrar aqui uma fotografia só para terem uma ideia e, precisamente, usando o exemplo, deixem-me só partilhar, usando aqui o exemplo, devem estar a ver neste momento, do edifício na Suíça, e estão aí os contentores, lá dentro estão os resíduos, não são, como nós vemos nos Simpsons, não são líquidos, não escorrem, não são fluorescentes, o que temos são resíduos vitrificados dentro de contentores de betão, com aço, e que estão perfeitamente seguros e bem acondicionados. E a preocupação é por quantos anos? Porque a radioatividade, obviamente, não... Os que estão aqui dentro vão, os resíduos decaem com o tempo, ao contrário, por exemplo, resíduos de indústria química, metais pesados, etc., que se manterão sempre metais pesados, os resíduos aqui têm um decaimento. Os resíduos de longa duração têm um decaimento longo, mais de mil anos. É preciso armazená-los, mas sabendo onde estão, estando acondicionados, e aliás, como o exemplo que deu na Finlândia, que vão-nos acondicionar em depósitos geológicos, que vai receber todos os resíduos da Suécia e da Finlândia, estarão perfeitamente seguros. Por outro lado, muitos dos desenvolvimentos de reactores que estão a ser feitos hoje em dia, poderão vir a utilizar grande parte destes resíduos ainda como combustível. O grande objetivo é que as novas tecnologias consigam produzir menos resíduos, utilizar estes resíduos também para produzir energia, ou seja, grande parte destes resíduos são também um bem energético que poderá vir a ser usado no futuro, e se calhar num futuro próximo. Essa é a questão. As centrais nucleares que agora estão em funcionamento... Oh, Rui, só tirar a partilha que é para voltámos aqui a... Ah, sim, sim. Ah, sim, Rui. Exato, tens razão. As centrais nucleares que agora estão em funcionamento foram desenhadas nos anos 50, 60, à mão. Nós agora temos, enfim, capacidade computacional muito superior. Como é que está a evoluir o desenho das centrais nucleares? Que centrais nucleares é que vamos ter agora e no futuro? Bom, nós já temos centrais mais recentes que as desenhadas nos anos 50 e 60 e que têm vindo a ser desenvolvidas. A última, que muitas vezes os antigos nucleares usam como exemplo, é, por exemplo, a central de Ocleoto 3, na Finlândia, que demorou algum tempo a ser construído, porque é um primeiro... Não é um protótipo, é o chamado first of a kind, e que teve alguns problemas na sua construção. E um custo. E um custo elevado, sendo o first of the kind, mas sabe-se o motivo para o custo elevado. Tem muito a ver com o facto de ter havido um desinvestimento na indústria nuclear que levou a grande perda das competências. É necessário, obviamente, para embarcar num projeto nuclear, ter as competências necessárias, ter os empreiteiros que saibam o que estão a fazer e toda a envolvente e toda a regulamentação nuclear, e obviamente isso tem um custo. Mas ainda assim, com todos estes atrasos, a central nuclear do Ocleoto, assim que entrou em funcionamento, estava em chamado commissioning, chegou e imediatamente começou a funcionar no seu a máxima potência. Neste momento está parada por detectar uns problemas, numa coisa que, aparentemente, pelo que eu tenho visto, numa coisa algo trivial, que são umas bombas produzidas pela Siemens, ou parte dessas bombas, e estão a fazer, não é parte do desenho da central. Há problemas que às vezes se identificam e que poderá, obviamente, crescer ao custo. As centrais, hoje em dia, são bastante mais seguras. Nós nunca estamos, muitas vezes vamos buscar, por exemplo, Chernobyl. As centrais, hoje em dia, nenhuma é como Chernobyl. A Rússia, eventualmente, ainda terá alguma. São muito mais seguras. São centrais com edifícios de contenção. Os acidentes são menos prováveis e a acontecer, provavelmente, com muito menos risco para a população. Um exemplo típico é, por exemplo, o que aconteceu em Fukushima, em que a radiação libertada foi 10% da radiação libertada em Chernobyl, e não há mortos em Fukushima associados à libertação de radiação. É preciso também salientar esse aspecto. E, para além do mais, houve evoluções até no pós-Fukushima, que corrigiram aquilo que eram erros que existiam em Fukushima. É preciso salientar que em Fukushima o que aconteceu foi uma explosão de hidrogênio, que resultou do derretimento do núcleo, mas foi a libertação de hidrogênio que levou à explosão. Não teve nada de explosão nuclear. Um reator nuclear não explode. Esse aspecto também é importante e é uma concepção errada que as pessoas têm. O hidrogênio explodiu e foi isso que levou ao acidente de Fukushima. Hoje em dia, por exemplo, muitos dos reatores, a grande maioria, têm válvulas de escape para permitir que o hidrogênio seja libertado sem causar problemas de explosões. A evolução, que foi a pergunta, há vários tipos de reatores a serem desenhados e a serem pensados para o futuro, que vão usar melhor o combustível, que têm sistemas de segurança passivos, que não precisam de eletricidade para funcionar. Que, aliás, é algo que está muito presente agora, por exemplo, com os ataques de Zaporige, quase semana sim, semana não, ou dia, eu diria até se calhar dia sim, dia não. Ouvimos dizer que Zaporige perdeu a eletricidade e estão as bombas a funcionar, a diesel e voltou a eletricidade e já não estão a funcionar, quase temos ouvido isto, as novas centrais serão centrais com segurança passiva, quer dizer que não precisam da eletricidade para que os sistemas de segurança se mantenham ou entrem em funcionamento. E onde eu acho que vai haver uma revolução também bastante positiva é nos pequenos reatores modulares, que têm uma vantagem de, por serem pequenos, será mais fácil os implementar, será mais fácil, em termos de segurança e perímetro de segurança, será reduzido, porque são reatores mais pequenos. E tendo em conta aquilo que são as redes elétricas hoje, poderão ser mais fáceis de implantar na rede elétrica porque são redes mais distribuídas. Em vez de termos pontos com uma potência muito grande, poderemos ter múltiplos reatores distribuídos, à semelhança do que podemos ter hoje em dia, por exemplo, com centrais solares ou com centrais eólicas, e isso também pode ser uma vantagem. E também é uma vantagem porque ao termos múltiplos reatores, mas mais pequenos, temos uma redundância inerente para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu em França, que foi infeliz ter acontecido este verão, em que foram detectados problemas num conjunto de reatores e França parou os reatores para fazer uma reparação. Ainda assim, também é preciso salientar, isto não significa que os reatores não sejam fiáveis. Calhou haver necessidade de fazer a reparação e terem decidido fazer a reparação em todos ao mesmo tempo para evitar problemas. Mas, durante anos, estes reatores funcionaram e providenciaram eletricidade à França, à Alemanha e vários países em redor e alguma delas chegou-se certamente a Portugal. Estes pequenos reatores são, desculpe lá, só para esclarecer um ponto, estes pequenos reatores são quão pequenos? São um contentor? Há vários desenhos. Há reatores que podem quase ser transportados e emitidos no contentor, depende da potência sair, não estamos a falar de reatores de 300 megawatts que serão um pouco maiores, mas o grande objetivo dos pequenos reatores modulares é que grande parte do reator possa ser construído numa fábrica e implantado depois na zona onde vai ficar a instalação nuclear. A construção é mais rápida? Para ser uma construção em série. Ao permitir a construção em série, é o que eu digo, o que eu costumo dizer é quase fazer a Ikea dos reatores. São construídos em fábrica, vão empacotados. Porquê que isso é uma coisa que se pensa fazer agora e no passado não se fez quando, por exemplo, há porta-aviões nucleares, que são, digamos, cidades até uma certa dimensão, portanto, porquê que não se utilizaram reatores desse género, não é? Na realidade, os pequenos reatores modulares já existem, como bem disse, os navios que têm reatores, os submarinos, já têm pequenos reatores modulares. Eu penso que tinha a ver com aquilo que era o paradigma da rede elétrica, que eram grandes centrais nucleares, nós estávamos habituados a centrais nucleares, grupos geradores de carvão ou grupos geradores de gás de 1 gigawatt, 2 gigawatt, 3 gigawatt, e foi esse paradigma que se evoluiu, produzir em grande quantidade, localizado num ponto concreto da rede. Mas implica por questões de custo? Ou os pequenos, a racionalidade económica não existe? É possível, bom, ainda não existe nenhum... Claro, é difícil. É difícil avaliar. É possível que eles sejam ligeiramente mais caros. cada um deles individualmente. Até ao momento em que se começa a ter efetivamente a produção em série. A partir do momento que se tem a produção em série, até pode ser que efetivamente o construir em fábrica, transportar em caminhão, por exemplo, é uma vantagem, faça ter que construir diretamente grande parte do reator no site onde estão a ser construídos. O facto de... O em série também significa que não há um desenho diferente a cada novo reator. São séries do mesmo reator. Tudo isso diminui os custos. Não é claro, de facto, quais vão ser os custos. É possível que por megawatt saiam ligeiramente mais caro daquilo que são os grandes reatores, mas têm muitos benefícios que podem compensar esse custo adicional. Outras questões... Sim, sim, diz, diz, Rui. Desculpa. Numa altura em que as energias renováveis estão a crescer bastante, faz sentido também falar de energia nuclear? Eu penso que faz, porque se nós começarmos a olhar e a fazer as contas, há uma... as energias renováveis, o solar e a eólica têm uma intermitência que por muita potência que nós instalaremos na rede, ela está presente. E tem sempre que ser complementada pelo que se chama eletricidade despachável. A eletricidade despachável hoje em dia é tipicamente as centrais a gás. Quando há um decaimento no vento ou menos sol, o que nós temos são as centrais a gás a fazer uma rampa de crescimento na potência que estão a injetar na rede e a fazer face a essas falhas. Obviamente, se nós formos analisar aquilo que é a rede hoje em dia com base no que é o funcionamento do gás, que tipicamente em Portugal funciona, eu creio que cerca de 49%, tanto quanto me lembro dos números, 49% do tempo, obviamente do ponto de vista racional não faz sentido pôr uma central nuclear, porque efetivamente ela só vai funcionar 50% do tempo. Mas nós temos que pensar de forma diferente, que é ter a central nuclear em permanência e depois ver o que é que precisamos. O nuclear não é tipo liga-desliga, não é? Pode funcionar em liga-desliga. Os alemães tinham algumas centrais nucleares que funcionavam em liga-desliga. Não é a forma mais económica de usar o nuclear. Sim, não é... Os alemães conseguiam rampas de 70 megawatts por minuto e conseguiam ir até 700 megawatts de rampa. No entanto, não é desejável operar nesse modo. Não é rentável. A central nuclear é para estar a funcionar em permanência. Portanto, no fundo, a lógica é... Não é para tapar o buraco da renovável, explorar ao máximo a nuclear e a renovável é que está lá... Ou seja, em vez de ser complementar da renovável, é um bocadinho quase o contrário. Não, eu por acaso acho que há uma sinergia entre elas. Eu por acaso fiz uns cálculos que publiquei no LinkedIn recentemente, olhando para aquilo que são os cenários da Direção-Geral de Energia e Geologia para 2035 e 2040. E o que nós verificamos é que mesmo tendo na nossa rede 10 gigawatts solar e 10 gigawatts de eólica, se nós tivermos em conta as condições, por exemplo, dos últimos 7 anos, e simularmos as condições dos últimos 7 anos, o que nós vamos verificar é que ainda assim, mesmo tendo lá isto e tendo o gás, nós temos períodos de déficit na nossa rede. Obviamente, o que é que vai acontecer? Se tivermos gás, o déficit pode ser comoditado pelas centrais a gás, mas há períodos em que não vamos ter. Aliás, este déficit que eu estou a falar e que eu calculei é o que está para além daquilo que o gás consegue responder, que vai ser agravado. Que vai descarbonizar, portanto, a lógica é baixar o gás ou desaparecer o gás, entre aspas. Sim, pronto, e que vai descarbonizar. Mas há um outro aspecto, é que grande parte deste déficit deve-se ao período noturno, porque à noite não há sol. O sol, durante o dia, temos muita eletricidade, até vamos ter, se calhar, mais eletricidade do que aquelas que precisamos, mas à noite o sol ainda não brilha e não conseguimos perder essa eletricidade. Mas podemos armazenar a energia, quer em baterias, quer em hidrogênio. Conseguiram esta possibilidade? Querem barragens, em bombeamento da água nas barragens. Nas barragens isso já está contabilizado e eu contabilizei que grande parte da eletricidade poderá ser armazenada, ou será armazenada em barragens até ao máximo, mas ainda assim temos um déficit. Obviamente as baterias poderão ser, mas aí é preciso começar a considerar os custos das baterias e é preciso também considerar, e que não tem sido, que eu tenha visto até o momento considerado, os custos de instalação na rede de tanta potência solar, tanta potência eólica. Na realidade é preciso ver quais são os custos totais. E existem vários estudos, por exemplo, os holandeses, para apoiar a sua decisão de adotarem novos reatores de nuclear, fizeram esses cálculos e a conclusão que chegaram é que quando têm em conta os custos da rede, os custos do armazenamento, o nuclear sai ligeiramente mais barato. Não quer dizer que não haja uma sinergia possível, mas sai ligeiramente mais barato. Porquê que este déficit é um problema? Também é preciso salientar. Nós vamos ter carros elétricos. E os carros elétricos? É muito provável que grande parte do carregamento seja noturno, o que vai agravar ainda mais esta necessidade de eletricidade. Por isso, ainda mais sentido faz, se calhar, e quando chegarmos a 2040, pior será. Se a economia melhorar, o consumo vai aumentar. Se tivermos mais carros elétricos, mais necessidade nós vamos ter de energia elétrica. É neste contexto de sinergia entre a eólica, o solar, o nuclear, eventualmente parte biomassa e todo o resto que está, e hídrica também, mas temos que contar que há períodos em que se seca, como aconteceu este ano, é neste conjunto que tem que ser considerado e que tem que ser avaliado a introdução do nuclear. O Bruno defende a construção de nucleares em Portugal. No caso da intermitência, onde, quando, que tipo de centrais serão essas, onde é que estarão localizadas, qual é que é a sua ideia? Os cálculos, o onde, neste momento, não lhe sei dizer o onde, até porque se eu dissesse um local neste momento, teríamos que ir imediatamente de uma redução. Exato. Esse é que é um dos problemas graves, não é? Pronto, o onde... Not in my backyard. Sim, isso aí é tipicamente, nós aceitamos consumir nuclear, e é preciso dizer, e o aspecto importante é que nós usamos energia nuclear, e nós em alguns períodos apenas temos eletricidade na nossa rede por causa do nuclear espanhol, obviamente o resto também que os espanhóis têm e produzem, mas nós usamos energia nuclear, porque a nossa fronteira energética é a Península Ibérica, e temos 7.4 gigawatts de centrais nucleares na Península Ibérica. Os cálculos que eu fiz indicam que poderia fazer sentido, em Portugal, pelo menos 2 gigawatts de centrais de nuclear. 2 gigawatts nucleares seriam 2 reatores grandes, mas podem perfeitamente ser 7 pequenos, 7 reatores, pequenos reatores modulares, que têm as vantagens, que permitem um fazeamento, permitem introduzir-lhe aos poucos. Qual é o risco? É que os pequenos reatores modulares ainda não existindo, é preciso esperar para que se provem. O que eu acho que nunca... O que não faria sentido em Portugal, e isso aí não tenho a mínima dúvida, é embarcar num first of a kind. Claro. Não sejamos malucos, embarcar em novas... Somos muito aventureiros, descobrimos o mundo, mas certamente não queremos ser nós a descobrir os novos desenhos de reatores nucleares. E aí a China talvez seja, digamos, a luz para tudo isso, não é? Porque a necessidade de energia é tão grande que eles, no fundo, estão a avançar para todos os lados, não é? E ainda agora inauguraram uma central em que, por exemplo, já é baseada num arrefecimento salino, também essa questão dos reatores modulares parece-me que também já está aí na calha. Portanto, aquilo que outros estão a falar na Europa, nos Estados Unidos, e que vão avançando com algumas startups, algumas coisas, mas eles vão fazendo, não é? É o que me parece. Sim, a China tem tido um investimento brutal em reatores nucleares. A China prevê construir-se 159 reatores até 2035, e tem sido, não só tem testado diferentes tipos de reatores, como tem vindo a construir vários, iguais, em série, baixando o custo e em tempos de recorde. Obviamente isso pode fazer baixar o preço. É preciso ponderar aí se efetivamente, se adotar os desenhos chineses, porque não são desenhos chineses, na verdade muitos deles são desenhos americanos e japoneses, etc. Mas se queremos adotar ou ir para esses, ou, por exemplo, adotar a Polónia, esta semana tomou a decisão de instalar reatores nucleares usando a Westinghouse, e um modelo conhecido que é o AP1000, com o apoio dos coreanos. Os coreanos, por exemplo, instalaram o que eles chamam o APR 1400, que é um reator de 1.4 gigawatts, tem quatro a ser construídos nos Emirados Árabes Unidos, e até com preço que não houve uma grande escalada de preços, e dentro do tempo previsto. Não são pequenos reatores modulares. Mas existem outras companhias, não sei se será necessariamente a China, até porque neste momento, do ponto de vista de dependência, nós temos uma dependência da China nos painéis solares, uma grande dependência na China, 95% dos painéis solares, estima-se que até 2025 serão produzidos na China, e mesmo que a Europa quisesse os produzir cá, há uma grande dificuldade, porque as terras raras, 95% são produzidas na China. As eólicas, temos visto nas últimas semanas várias empresas eólicas, a Vestas, a Siemens Gamesa, a General Electric, a começar a despedir pessoas porque não conseguem fazer face à competição chinesa, ou seja, aqui nós temos que... Mas aqui era mais uma questão de puridura de tecnologia, não é tanto produto, não é? Porque o programa central está lá, eventualmente eles poderiam importar também o conceito se tivesse lá, mas eu falava, no fundo, nesta experimentação que eles acabam por concretizar, de alguma maneira, não é? E aí pode haver aprendizagem, por exemplo, este exemplo que eu estava a dar de uma central recente que entrou em funcionamento com toda uma base de arrefecimento que não é baseada nos paradigmas anteriores, não é? Com água já é diferente e fala-se muito nisso, como um avanço e com um aumento de segurança, portanto aí digamos que é uma... que curiosamente era um desenho americano, já há muitos anos e os americanos simplesmente não o perseguiram. É isso mesmo, é que muitas vezes é fazer, é fazer aquilo que não é bem o que inventaram. Voltando só aqui, até cruzando aqui com alguns comentários que estamos a ter, que são um bocadinho na onda daquilo que o Rui também iniciou, dizer que há aqui aquele bloqueio geracional de nuclear não-obrigado, de o not in my backyard, desse tipo, e portanto continua a haver assim uma aversão das pessoas por vários meses. Talvez valesse a pena fazer aqui um bocadinho uma... pôr os pés bem assentos na Terra e falar mesmo de o que é que são os riscos que a energia nuclear versus as outras nos pode evitar ou nos pode fazer incorrer? Bom, o risco associado às pessoas, e que as pessoas costumam associar, é o risco de acidentes nucleares. Certo. Mas eu gostaria de partilhar novamente, peço desculpa, mas eu vou partilhar um gráfico que eu acho que é bastante ilustrativo. Isto é o número de mortes por poluição e acidentes por ter a ouatora produzida pelas diferentes energias. E aqui já está contabilizado Fukushima e Chernobyl. E inclusive está contabilizado 575 vítimas de Chernobyl que não foram devidas à radiação. Foi devido ao processo de evacuação e isto está bem contabilizado em vários relatórios da UNES, que é um organismo das Nações Unidas. E podem ver que o nuclear, em termos de mortes por ter a ouatora, é comparável ao soar e à eólica. Ou seja, desse ponto de vista, por quantidade de energia produzida, é seguro. Em torno de uma central, se só também chamar a atenção, as pessoas têm medo de uma central radiação, a radiação em torno de uma central nuclear é inferior à radiação em torno de uma central a carvão. Certo. Porque as cinzas de carvão concentram urânio e tório e são mais radioactivas. Não quer dizer que sejam muito mais radioactivas, mas efetivamente são mais. É um problema na mesma, claro. É um problema na mesma. Mas Bruno, já agora, pode manter-se esse gráfico só e ir para uma questão. Porquê? Ok, medir o risco em mortes, que é um parâmetro pragmático e objetivo e muito importante, mas, que eu saiba, a solar e a eólica ainda não fizeram evacuar cidades, não é? Não, não. A Hídrica já fez, mas as outras não. A solar e a eólica não fazem, mas também há vítimas. E de vez em quando há acidentes. Aliás, há uma fotografia de um incêndio numa eólica em que morreram os dois operadores que estavam no topo da eólica, na Holanda. Ou seja, todas as atividades humanas têm riscos associados. Claro. O que é um facto... Aconteceram dois acidentes no nuclear, mas o maior acidente de energia que alguma vez aconteceu foi numa barragem na China. Morreram qualquer coisa da ordem dos... Cem mil? Cem mil? Mais de cem mil. Mais de cem mil. Um outro exemplo, por exemplo, temos discutido muito nos últimos meses, há porigia. Certo. Também houve lá uma barragem na Segunda Guerra Mundial que foi bombardeada, não é? Aliás, a mesma barragem, cá há duas semanas, diziam que estava minada e que podia arrebentar. Pois. E o risco seria provavelmente muito superior, porque aí claramente nessa barragem morreram entre 20 mil a 100 mil pessoas, a 60 mil, creio. Portanto, no fundo, todas essas grandes construções podem ter consequências em casos de guerra e isso tudo, mas é um risco real, por exemplo, a Central Nuclear de Zaporizia ser bombardeada, poder gerar um acidente grave, tal como a barragem, não é? Tal como a barragem. Poder gerar um acidente, sim. Se será grave, eu penso que a analogia será Fukushima e poderá não ser tão grave. Obviamente, se bombardearem diretamente, se quiserem de facto expor o núcleo, mas é preciso bombardear muito, porque o edifício de contenção, uma vez ruindo, acaba por ajudar à contenção, à libertação radioactiva. Ou seja, e se há coisa, e eu até já disse por acaso na televisão, há uma coisa que tem sido mostrada com esta guerra, é a resiliência do reator e dos sistemas de segurança, porque nós estamos com medo, e é um medo que faz sentido e que ter medo de toda a situação, mas efetivamente o reator e os sistemas de segurança têm funcionado de forma infalível. Houve um momento, inclusive, em que um dos reatores manteve a alimentação elétrica, aos sistemas de bombeamento de todos os outros para manter a segurança, e mantendo sempre toda a infraestrutura perfeitamente segura. Ou seja, a resiliência está lá, e os sistemas de segurança estão lá e garantiram que nestas condições extremamente adversas, a segurança se manteve. É um risco, obviamente é. É um risco porque uma central civil nunca deveria ser um alvo militar, desde logo. Isso não deveria acontecer. Estamos numa situação extrema, mas, e os riscos existem, como em todas as atividades humanas. Nós hoje em dia falamos muito de hidrogênio, mas esquecemos que o hidrogênio explode, e tem tendência de vez em quando que as coisas correm mal. Sim, sim. Alguém diz que não quer o hidrogênio, porque o hidrogênio pode explodir, e quando tivermos tanques de hidrogênio, eles podem explodir? Claro. Voltando aqui a Portugal, ao Bruno... E Bruno, tira só a partilha, faça. Oh, já voltamos, João. E ao seu plano de se construir aqui uma central de 2 gigawatts de uma central nuclear, a questão é que estas centrais, se fosse tomada a decisão hipotética de se construírem, eles iam demorar 10, 15 anos de serem construídas, provavelmente, não é? Agora, o Governo assumiu publicamente que, provavelmente até 2030, nós vamos ficar com a eletricidade 100% produzida por energias renováveis. Como é que isto faz sentido? Se temos as renováveis... É impossível termos 100% da eletricidade produzida por energias renováveis. Poderia, eventualmente, ser possível, seria preciso um sobredimensionamento da potência de renováveis instalada, que está muito para além daquilo que está previsto, desde logo, seria preciso muito solar, seria preciso uma capacidade de armazenamento que não existe neste momento, e os custos seriam bastante elevados, muito provavelmente bastante mais elevados que uma central nuclear. Esse é o primeiro aspecto. Por outro lado, os planos do Governo para 2030, tirando os últimos que eu ouvi, que falavam das 10 gigawatts de eólica offshore, que serão, me parece-me, difíceis de concretizar, porque não existe capacidade para construir tantas eólicas offshore, a nossa costa não é a mais favorável a instalar offshore, porque não são estruturas que estejam cravadas no leito marinho e pronto, e não se vai concretizar. Mesmo os 10 gigawatts de solar até 2035, que estão previstos no documento da Direção-Geral de Energia e Geologia, parecem difíceis de concretizar. Tanto mais, e é preciso termos em conta, que o custo dos materiais tem vindo a subir. O solar já não é tão barato como era há um ano atrás, e subiu bastante este ano. Nos Estados Unidos já estão a demonstrar preocupação com o aumento do custo dos painéis solares, e que pode vir a continuar a subir, porque os materiais, atenção, é preciso ver, o custo dos materiais não está a aumentar desde a guerra. Desde março de 2021, os materiais têm vindo a começar a subir numa escalada de preços, e que obviamente vai ter impacto na eólica, no solar. Porquê na eólica e no solar? Mais do que se calhar noutras energias, porque são intensivas do ponto de vista de materiais. Só para dar um exemplo, e um exemplo concreto, uma eólica offshore usa 8 toneladas de cobre por megawatt. É uma quantidade bastante grande de cobre. Vários estudos internacionais atualmente começam a levantar preocupação quanto à quantidade de cobre existente, e capacidade de ir buscar mais, de prospectar mais, e que, contudo, o que se prevê para a transição energética, há medo que não dê para mais de 20% da transição energética. E o cobre é um dos exemplos. O outro exemplo é este tema... Muito bem. Mas se nós falarmos com alguém que sabe muito o assunto, como por exemplo o presidente da EDP, Miguel Stilwell, ele diz claramente que a EDP só vai investir em renováveis por uma razão, que é mais barato. Pronto, mas é preciso fazer os cálculos. E na realidade, para avaliar uma tecnologia, é preciso fazer os custos da tecnologia, da rede, das redundâncias, etc. É preciso fazer o custo social e incluir, e é preciso o custo total ao longo do ciclo de vida. E a única tecnologia que efetivamente tem o custo total estimado ao longo do ciclo de vida é obrigatório o contabilizar. Os custos de rede, atualmente, nós não sabemos os custos de rede. Eu não encontrei nenhum estudo que indica os custos de rede. Encontrei um estudo para o Massachusetts, em que comparavam a solução das renováveis com a solução nuclear, e encontrei o estudo que eu referi há pouco para o Ministério da Economia holandês, onde essa comparação também é efetuada. Porque efetivamente nós temos que contar todos os custos. Se o custo for só, o custo de montar o painel solar e o instalar num terreno, ou o custo de montar a eólica e o meter no terreno, esquecendo que ele tem que ser ligado à rede elétrica, e que é preciso criar cabos e fazer todos os postos de transformação, etc., se calhar é mais barato. O que deve ser contabilizado é o custo total. E, efetivamente, eu penso que essa contabilização não está efetuada de momento. João, comentários do Orlano? Sim, há alguns de pessoas que falam aqui também no hidrogênio, há algumas questões em relação aos acidentes, mas o gráfico foi bastante elucidativo. Houve também a parte de algum ceticismo no plano 2035 para Portugal, que fica só no papel. Portanto, mais comentários deste senhor do que propriamente perguntas. Eu acho que podemos avançar, Rui, para talvez saltar aqui um bocadinho para a fusão nuclear, não é? A não ser que tenhas ainda aí mais algumas perguntas, mas acho que temos que explorar também. Falta falar aqui de um assunto, que é a Alemanha. Como é que a Alemanha fica no meio disto tudo? E eles que acabaram de encerrar o seu programa de energia nuclear e depois levam com a guerra da Ucrânia. O que é que os alemães aprenderam com tudo isto? Eu não sei se eles aprenderam, porque, efetivamente, no pós-Fukushima, a Alemanha decidiu fechar grande parte das centrais. Isso teve um custo, um custo que não é falado. O custo, em termos de custos sociais, foi estimado pela Universidade de Berkeley, e há um artigo recente onde esses custos estão. E estamos a falar de cerca de 12 mil milhões de euros por ano em custos sociais. O que é que são esses custos sociais? Só para prestar-me um exemplo. Tipicamente, é a perda de produtividade causada pela poluição, pelo CO2, mortes, prematuras, etc., que estão contabilizados. Só para dar uma ideia, para os Estados Unidos, este custo cifra-se em cerca de 185 dólares por tonelada de CO2. O custo que foi feito para a Alemanha, que é o acréscimo, quando abandonaram o nuclear, dá este resultado. Mas há um outro estudo também interessante, que resulta que, no pós-abandono do nuclear, houve 1.100 mortes prematuras adicionais por ano. É o que se estima. Resultado da adoção do carvão e do gás natural como alternativa ao nuclear. Ou seja, o abandono do nuclear teve custos. Teve custos em vítimas, teve custos monetários. O que é que eles aprenderam? Bom, eu acho que aprenderam que a dependência do gás russo é problemática. E eu acho que também aprenderam, neste momento, que precisavam do nuclear francês. Porque o facto de as centrais nucleares francesas terem estado paradas este verão, também lhes causou constrangimentos. E, aliás, devem ter, neste momento, alguma preocupação se elas não retomarem durante o inverno. Ou seja, ser contra o nuclear, mas usar o nuclear do país ao lado é confortável, até que ele não exista. Ou até que ele falhe. Efetivamente, o nuclear era uma opção para a Alemanha. Ainda bem que eles retomaram, ou pelo menos mantiveram o funcionamento das três centrais até abril, que penso que é o que está, neste momento, decidido. Havia indicações que as três centrais que foram encerradas no ano passado poderiam se manter em funcionamento também. O presidente da TUF tinha vindo dizer que as centrais estavam em perfeitas condições de operação e poderia fazer face ao déficit de gás. Reparem que, às vezes, esta discussão, às vezes tem muitos elementos que acabam por distrair. Um dos ministros alemães foi dizer que não fazia sentido o nuclear porque o nuclear não substituía o gás para a indústria. O que acaba por ser, é um não-argumento, porque o nuclear produz eletricidade não gastando o gás. Se não gastarmos gás, há gás adicional para a indústria. Indiretamente está a contribuir. Quando se quer justificar algo sem motivação, muitas vezes cai-se nestes erros. Eu penso que a Alemanha, neste momento, a decisão é correta. Provavelmente poderiam até ter mais nucleares. Espero, sinceramente, que as centrais francesas retomem a operação porque, efetivamente, eu penso que serão elas que vão fazer a diferença este inverno. Já agora, Rui, agora há aqui algumas questões que podem cruzar-se aqui com algumas coisas que estávamos agora aqui a falar. Há bocadinho, agora, entretanto, apareceram. Uma delas é, nesta componente, não temos abordado muito, mas a Ana Riega já tinha referido ali, mas agora destacou mais que na indústria não é tudo eletricidade, não é? Ou seja, é preciso energia sob outras formas. Por exemplo, o próprio gás é usado diretamente para aquecer um alto forno, por exemplo, para a indústria do aço. Isso não é tudo eletricidade, não é? Ou seja, pode ser diretamente uma energia... Totalmente verdade. Mas eu gostaria de chamar a atenção que a eletricidade apenas representa 27% da quantidade de CO2 que é emitido para a atmosfera. 31% vem da produção de materiais, 19% vem de fazer crescer os animais, plantas, adubos, etc. 16% dos transportes e 7% aquecimento e arrefecimento. Se nós queremos descarbonizar, nós teremos que eletrificar muitas destas indústrias. Isso aí não há dúvida nenhuma. Não quer dizer que vamos conseguir eletrificar todas, mas teremos que eletrificar muitas destas indústrias tanto quanto possível. Ou seja, a eletricidade não é tudo, mas poderá ser grande parte da solução do problema. Haverá indústrias onde será mais difícil e serão essas indústrias, algumas dessas indústrias, que provavelmente poderão beneficiar do chamado hidrogênio verde. Mas só essas, porque hidrogênio verde para aquecer casas é menos eficiente do que aquecer casas com eletricidade e muitas outras aplicações do hidrogênio não faz sentido. Mas há aplicações específicas onde o hidrogênio poderá fazer a diferença. Agora, o que é claro é que a descarbonização passa por uma eletrificação de muitos processos que hoje em dia não estão eletrificados. E temos aqui uma outra questão também que também convinha abordar antes de mudarmos de tema, que é que o João Fernandes coloca a questão da desmontagem das centrais nucleares. Ou seja, na lógica da equação que se faz do custo, e eu pego aqui na questão dele e adiciono aqui uma componente, quer quando se desmantela, quer quando se constrói o desmantelamento 60 anos à frente ou isso tudo, isso faz parte da equação, esses custos, quando o business case, digamos assim, contempla isso? Regra geral, o custo de desmantelamento está incluído. Um exemplo é em França. Há uma fração do preço da eletricidade que inclui o acumular, uma verba para um fundo para o desmantelamento das centrais. Regra geral, o desmantelamento está incluído. Obviamente, os antinocriais o que vão dizer é que há muitos custos escondidos e que esse dinheiro não chega, etc. Mas, regra geral, é contabilizado. Aliás, se forem ver, o MIT publicou hoje um artigo que tem um software para calcular os custos de uma central. Eu não tenho aqui o link, mas poderão procurar. Há um software que pode ser instalado e que as pessoas podem usar para calcular o custo de uma central e fazer vários estudos com isso e que foi hoje publicado pelo MIT. Hoje ou pelo menos recentemente. Muito bem. Muito bem. Tem-se mais alguma coisa sobre isto? Não, não, não. Os outros acho que... Estamos a falar de nuclear, mas até agora temos estado a falar de fusão. Porque não se há portanto fusão é a união de dois átomos que formam a fusão. Não, não, não. Temos estado a falar de cisão ou de fissão. Fissão vamos falar agora. Exatamente. Perdão, peço perdão. Portanto, fissão que é a divisão do núcleo de átomo pesado. Já agora, porquê que isto só funciona com átomos pesados? Porquê que não funciona com o tipo de átomos? Tem a ver com a estabilidade dos núcleos. São núcleos que são instáveis e que se consegue estimular eles se desagregarem e quando isso acontece se liberta-se de energia. Da mesma forma que a fusão também só acontece tipicamente até ao carbono. Depois já não existe fusão que tem a ver com o contrário que são mais estáveis quando se conseguem finalmente juntar e também se libertando de uma grande quantidade de energia. a não ser as super novas. O processo da fusão que é a energia das estrelas e que para o qual está a ser construído um projeto extremamente importante que é o ITER que está a ser construído no sul da França há muitos anos com muito dinheiro. O que é que podemos esperar do ITER, Bruno? Bom, antes de dizer o que é que podemos esperar eu queria comentar o muito dinheiro. O ITER é caro. Neste momento estamos a falar que os valores atuais devem ser 26 mil milhões de euros. Mas é caro se nós nos esquecermos do contexto mundial porque 26 mil milhões de euros com o custo da guerra no Iraque por falar de uma guerra mais antiga que tem os custos bem contabilizados teríamos construído 34 ITER cada organização dos Jogos Olímpicos dois Jogos Olímpicos construíam um ITER ou seja é muito dinheiro é muito dinheiro se nós não o fizermos em contexto de outras coisas mundiais porquê é que nós o estamos a fazer e porquê é que faz sentido? O grande objetivo é provar a viabilidade científica e tecnológica da fusão produzindo 500 megawatts de energia de fusão isto é a 20 vezes mais energia do que aquela que a gente vai gastar para iniciar todo o processo o ITER o que não vai fazer é transformar ainda essa energia em eletricidade mas vai provar que todo o conceito funciona É uma experiência científica só? É uma experiência científica desse ponto de vista mas o ITER é importante nós atualmente temos construído o maior reator em operação chama-se JET está no sul da Inglaterra obteve este ano foi anunciado em fevereiro o recorde de produção de energia de fusão ainda não produziu mais energia do que aquela se gastou mas esse recorde é significativo mas nós sabemos o porquê e tem a ver com a dimensão do dispositivo é preciso uma máquina de dimensão do ITER ou com campos magnéticos mais intensos para ser menor para conseguir atringir a chamada ignição e produzir mais energia o ITER é importante no sentido em que ao mesmo tempo que estamos a construir o ITER nós estamos a desenvolver um protótipo comercial que se chama o DEMO para produzir energia elétrica mas que precisa de resultados experimentais do ITER aliás não precisa só do ITER nós precisamos do JET para preparar a operação do ITER mas ao mesmo tempo por exemplo em Granada no sul de Espanha está a ser construído um acelerador de partículas dedicado ao estudo de materiais para desenvolver materiais para a fusão também para apoiar esse desenvolvimento do reator de demonstração o DEMO que vai demonstrar a possibilidade de produzir energia elétrica o que é preciso também ver é que todos estes resultados sendo um protótipo instrumental é importante que o desenvolvimento que está a trazer para várias outras áreas e a par com o ITER está a ver um desenvolvimento significativo os chineses estão a desenvolver o seu DEMO em simultâneo ou o seu equivalente ao ITER mas já com componentes próximas do DEMO os ingleses estão a avançar no seu protótipo comercial que se chama STEP e existem muitas empresas a desenvolver conceitos alternativos de fusão nuclear ou seja neste momento há um acreditar que a fusão nuclear que estamos próximos de tornar a fusão nuclear a realidade e há um investimento significativo a única coisa que é preciso salientar aqui é que alguns desses desenvolvimentos e novos conceitos estão a fazer promessas que podem vir a criar expectativas não necessariamente cumpridas imediatamente porque muitos desses conceitos têm alguns problemas que nós ainda temos que resolver com o ITER nomeadamente os materiais a produção do combustível que é o deutério e trítio embora haja alguns conceitos que usam outros combustíveis ou aproveitamento da energia para produzir energia elétrica mas tudo isto é um boom tecnológico e de inovação que pode efetivamente contribuir para acelerar a possibilidade de pôr mais rapidamente a fusão nuclear na rede a fornecer energia elétrica é uma solução para a descarbonização não não é para a descarbonização em 2050 não no sentido em que nós não esperamos que seja a solução agora por isso é que também é muito importante salientar esta solução e o apoio da energia nuclear porque a solução que temos agora são as energias renováveis e o nuclear nós temos que pensar no pós e o pós pode ser a fusão nuclear que não produz CO2 que produz muitos poucos resíduos radioactivos e de caimento rápido e que pode providenciar energia barata por muitos anos por combustível será abundante Bruno só aqui uma uma questão que é muito importante vamos lá ver a complexidade da fusão nuclear neste momento não é bem um problema da física é um problema mais da engenharia ou seja estamos a falar da engenharia de materiais de engenharia de plasmas da contenção dos plasmas de conseguir controlar o plasma dentro dos campos magnéticos de gerar temos ouvido recordes já falou no recorde do jet também houve um outro recorde porque há o recorde de se conseguir produzir mais energia e há também o recorde durante mais tempo e mais temperatura e mais temperatura portanto há uma série de coisas à volta disto mas há uma questão que ainda outro dia eu ouvia uma física que tem um canal de divulgação científica que é Sabine Ossenfelder em que ela dizia que um dos problemas e ela é altamente favorável à fusão nuclear naturalmente mas um dos problemas é que a comunicação que está a ser feita é muito enganosa porque por exemplo o Bruno acabou de dizer que o que se esperava do ITER eram 500 megawatts com 50 de injeção portanto o fator que está previsto é teoricamente produzimos 10 vezes mais de energia do que aquela que lá deixamos mas o que ela dizia é que isso é muito bonito mas o que está a ser contabilizado é só a energia associada que a gasta para o plasma versus depois aquela que é produzida mas se se analisar o todo por exemplo a produção dos campos magnéticos muitas dessas energias isso tudo não são muitas vezes contabilizadas no modelo e portanto o fator que ela diz de ganho energético que é um fator total e não apenas do rácio do plasma está muito abaixo disso e nem o ITER se espera que seja positivo isto é verdade não eu chamei a atenção os 500 megawatts são 500 megawatts de fusão eu chamei a atenção desse aspecto certo regra geral contabiliza o seu aquecimento e a eletricidade e a potência que é injetada nas bobinas magnéticas isso é tudo contabilizado o recorde do JET também o que é contabilizado é efetivamente a energia que é usada para aquecer o plasma e para o confinar ela dizia que não por isso é que eu estou a colocar a pergunta mas pronto a regra geral é contabilizado o que não sabemos é a parte de a transferência de energia e depois conversão em energia térmica claro mas isso no fundo o método é igual ao de hoje em dia não é ou seja é vapor vai ser o método habitual o fim sim mas pronto há uma parte adicional nós temos que fazer o tritium breeding ou seja o tritium tem que ser produzido nas paredes e ao mesmo tempo tem que ser depositado o calor e depois a partir daí em princípio é um vapor e que irá funcionar a partir daí será igual na realidade isto é uma máquina sofisticada para aquecer água exatamente mas o reator nuclear também o é também o é também o é é igual exato essa parte são muito similares o processo vai ser complicado não é só tecnológico também é preciso dizer há aspectos da física de plasmas que ainda têm que ser desenvolvidos por exemplo os plasmas têm tendência a ter instabilidades como por exemplo o mais típico é no sol nós temos as tempestades solares na periferia de um tokamak que é o dispositivo de fusão nuclear nós temos os chamados edge localized modes em que há bursts de energia que vão rapidamente para o exterior é preciso também lidar com isso há outro aspecto que é para manter e sustentar a reação é necessário que os núcleos de hélio que são formados na reação depositem o calor no interior do plasma chamado aquecimento alfa e a física do aquecimento alfa ainda precisa ser mais desbravada para garantir que tudo é eficiente obviamente quando nós começarmos a fazer há muita coisa aqui que pode ser otimizada há desenvolvimentos tecnológicos que vão no sentido certo por exemplo o MIT está a desenhar um reator similar um tocamac mas usando supercondutores de alta temperatura que vão gastar menos energia vão funcionar a alta temperatura não precisam ser tão arrefecidos e que conseguem campos magnéticos muito elevados baixando ou diminuindo a dimensão do dispositivo ou seja há muito desenvolvimento tecnológico que vai ajudar a tornar a fusão uma realidade hoje na Web Summit o Colin Murdoch é um dos responsáveis está na administração da DeepMind da Google portanto da parte de inteligência artificial dizia que também estavam a existir grandes avanços em termos de inteligência artificial precisamente para a parte toda do estudo dos fluxos do controle dos plasmas e tudo isso portanto há muita coisa tudo isto é um enorme manancial de novidades mas a expectativa para a fusão nuclear vamos lá ver há aquela célebre piada da fusão nuclear que é estar sempre a de 30 anos mas eu tenho uma resposta há uma certeza que eu tenho é que nós estamos cada vez mais perto os 30 anos só estamos mais perto claro exato mas o que é que é realista o que é que no é assim o aquilo que é o calendário que nós prevemos para o demo é 2050 ou seja é menos de 30 anos mas sim é aos 30 anos quase os ingleses prevêem para o step 2040 temos empresas que prevêem 2030 e poucos são estes que eu acho que se vão criar uma espetra de realidade realista é possível que é possível que o calendário dos ingleses com o investimento que estão a fazer que seja realista e consigam avançar rapidamente estão a envolver empresas estão a ter um forte investimento e ao mesmo tempo é preciso ver que temos os chineses também a avançar rapidamente e a capacidade de investimento e manpower que tem pode dar um na mesma forma que estão a fazer nos reatores nucleares pode fazer a diferença também na fusão nuclear ou seja eu diria que o pior dos casos serão os tais 28, 30 anos mas pode ser que tenhamos surpresas muito positivas e também com todas as outras tecnologias que estão à volta agora e todos os outros conceitos pode ser que haja inovação suficiente para dar um boost em algumas áreas que possam fazer a diferença a inteligência artificial por exemplo é um bom exemplo vai aparecer o Elon Musk a dizer que vai fazer até o final do ano bom o Elon Musk era contra a fusão nuclear acho eu não estava a ver o dinheiro tem a SolarCity e ele que quer mais prato o Elon Musk dizia que já temos um reator de fusão nuclear que é o Sol e pronto isso basta por causa da SolarCity temos aqui mais uns comentários Rui o Pedro Alves pôs aqui um link daquele penso eu da simulação do MIT que o Bruno falou portanto está aqui nos comentários depois podem as pessoas estão a ver podem ir a Ana Arriaga pergunta aqui uma questão se a fusão catalisada por Moões já foi posta de parte é um bocadinho técnico mas não sei se é chamada fusão a frio que há uns anos dizia-se que tinha sido os cientistas depois que anunciaram foram quase não sei mas foram ostracizados eu acho que eles acreditavam mesmo que tinham conseguido tanto quanto eu vi recentemente ainda existem na Marinha dos Estados Unidos e algumas franjas de investigadores ainda tentam olhar para essa possibilidade mas não há pelo menos que eu tenha visto nada sério e não tenho visto nada na literatura que seja francamente ou que demonstre que possa vir a acontecer mas ainda há alguma investigação nessas áreas mas eu acho que mesmo quem faz tem algum medo de falar no assunto sabem que os outros que anunciaram rapidamente foram ostracizados por comunidades e já e o último comentário que está aqui que foi e é uma chamada de atenção que é por muito pertinente o António Emano que diz que a argumentação que foi eu que coloquei a questão do desmantelamento aliás estava aqui um comentário do desmantelamento das nucleares aqui no fundo ele chama a atenção para que bom mas isso deve-se aplicar a todas não é as renováveis ou seja tem que haver aqui a contabilização de todos os custos da construção da operação da desmantelação dos fatores todos não estão aliás ainda bem que esse assunto é referido e bem referido porque efetivamente há alguma preocupação que agora por volta de 2030 muitas das das eólicas que estão instaladas chegarão ao seu fim de vida e há muita preocupação com o desmantelamento e o que é que se vai ser feito que é das eólicas que é de painéis solares obviamente há muitos projetos de economia circular mas no fim tudo se resumirá a custo versus benefício e custo versus benefício de quem os desmantela obviamente não é o benefício da humanidade e que há o risco que muitos deles possam acabarem a ter aliás há essa preocupação em relação à China houve um artigo recente no China Today creio eu onde essa preocupação estava bem expressa mas na Europa nós vamos ter o problema em 2030 e efetivamente vamos ter que pensar no assunto há algumas alguns projetos que falam de ser renovável e de poder entrar na economia circular mas no fim vamos ver o que é que acontece e efetivamente isso devia ser contabilizado porque se não for contabilizado pode não ser economicamente viável e não sendo economicamente viável é provável que acabem aterros certo muito bem João estamos a chegar ao fim foi lá sim não aqui não há mais comentários penso que os mais acho que foi foi tudo então para fecharmos esta excelente conversa que tivemos até agora fala um bocadinho sobre o livro que escreveu para quem nos está a ouvir poder acompanhar e saber também onde é que ele pode adquirir certo deixem-me partilhar então o ecrã que eu posso o adquirir é fácil porque é gratuito está online eu recomendo que procurem ou pelo título ou que usem o QR Code que está aí diretamente há uma página que não só tem o livro como tem até algumas apresentações minhas sobre o nuclear e sobre a fusão nuclear o livro é um pouco mais que como disse o João como me dizia há pouco antes de entrarmos no ar o João Cruz que de facto o fusão nuclear não faz jus ao que lá está porque efetivamente tem uma discussão sobre a importância da energia e porque é que precisamos descarbonizar e o papel das várias energias nesse processo da descarbonização tem muito sobre energia nuclear sobretudo fruto da necessidade de com a guerra de explicar esta questão dos acidentes dos riscos associados porque muitas perguntas foram surgindo mas obviamente o grande objetivo do livro era divulgar a fusão nuclear e mostrar o que é que tem sido feito em fusão nuclear e acaba por ser um texto do livro é um livro que resulta da minha experiência desde 2007 a falar para alunos do secundário e para o público em geral mas sobretudo para alunos do secundário acerca de energia e de fusão nuclear e da necessidade de acompanhar isso com algo que possam ler e complementar aquilo que é dito sempre numa perspectiva que é uma visão é uma perspectiva acerca da energia nuclear não quer dizer que seja a única nem a correta mas que convém olhar sempre os problemas de todas as perspectivas e só assim é que a pessoa te poderá fundamentar uma opinião por isso convido-vos a ler o livro é gratuito até atualizado muito regularmente já vem na versão 17 é uma das vantagens de estar disponível online e eu controlar todo o processo é que o atualize tanto quanto necessário para estar o mais correto possível e o mais atualizado possível é muito interessante porque há poucos livros que incorporem já questões do fator da guerra da Ucrânia e este incorpora sim é o que eu chamo é a noção de livro vivo o livro vivo exatamente vai vivendo e vai se adaptando ao ambiente onde tem que onde tem que operar por isso verifiquem sempre a última versão está a nota lá para verificarem qual a última versão disponível mas convido-vos a ler e obviamente se tiverem comentários positivos ou negativos está lá o meu e-mail está lá o meu LinkedIn terei todo o gosto em responder a perguntas no LinkedIn tenho muitos estudos cálculos que tenho feitos acerca de energia em Portugal e dos cenários da Direção-Geral de Energia e Geologia que podem acompanhar e ver o que se passa e terei todo o gosto de falar com quem quiser acerca deste assunto Muito bem Bruno obrigado tenho aqui uma sugestão de prenda de Natal que tem uma emissão de carbono quase residual melhor gastam mais no embrulho da prenda do que para vender a prenda em si Pode só tirar a partilha Bruno só para peço desculpa eu perdi Rui ou tu Rui Bruno muito obrigado até à próxima espero que haja uma próxima vai estar com certeza muito obrigado também a quem esteve a acompanharmos aí a partir de casa para lembrar que amanhã tudo é energia com o Vítor Cardoso online e presencial e para a semana temos aqui o Ricardo Moura que é um cientista de biologia do ITQB Nova a perguntar e se as bactérias produzissem eletricidade as bactérias produzem eletricidade mas as bactérias produzem eletricidade para nós é uma outra versão do grande tema do Código Pestano que é será que tudo é energia muito obrigado a todos boa noite façam o favor de serem felizes boa noite e pouca energia do Código Pestano Obrigado.